Bem-vindo ao ClioVlog, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Então rapaziada, soldei aqui ó, soldei um pouquinho maior, porque como eu não tenho prática, então eu preciso ter uma área um pouco maior para poder soldar, mas entra na caixinha do mesmo jeito e vai funcionar, eu espero que funcione. Ó, pode ver a diferença ó. Deixei a perninha um pouquinho maior, lembrando, se vocês forem fazer isso, caso aconteça, de ver o polo positivo e negativo. Então sempre o negativo desse aqui vai ficar pra fora. Não vai focar porque eu tô com a câmera da frente. É isso aí, vamos colocar e vamos tirar a prova né, pra ver se vai funcionar. Senão eu vou ter que desembolsar 100 reais aí pra comprar um novo. Então rapaziada, acabei trocando os dois, pra poder ficar igual, pra não dar diferença, já que já tava na mão, já tinha feito já, mas eu fiz diferente. Eu tirei eles por completo e instalei do jeito certinho. Lógico, ficou aquela coisa, nada profissional, mas coloquei lá, funcionou. Vou colocar de novo lá, vou montar e vamos ver funcionando. Aí rapaziada, ó, vou fazer o teste. Ó, primeiro, segundo, terceiro. Mas o mais importante é, é o primeiro estágio. Ó, agora eu vou fazer, vou jogar o esguicho. Ó, agora funcionando 100%. Agora parou, agora vamos voltar para mim. Então rapaziada, esse videozinho ficou show de bola. Pô, consegui arrumar uma peça, pô, economizei sem pila. Então fica aí, porque é uma coisa que eu procurei no YouTube e não tinha. E como eu costumo falar que, primeiro eu dou uma olhada pra ver se eu consigo arrumar. Se eu conseguir arrumar, pô, beleza, se eu não conseguir, daí eu levo na parte técnica especializada. Mas esse foi um videozinho, pá, de sucesso. Pô, legal pra caramba. Consegui mostrar aí, pelo menos, uma boa parte do processo. De onde fica alguns relés do Clio. Do meu Clio, que é um 2001, 2002, RL. Agora são 6h15, não é a noite ainda, mas a gente começou no finalzinho da tarde. Agora já tá escuro. Então vai dar essa diferença aí de começar no dia e terminar, porque eu tentei fazer corrido. E consegui fazer funcionar. Pô, que legal. Só que deu um trabalhinho. Eu troquei aquelas duas pecinhas ali, eu acho que, não sei o nome daquelas pecinhas ali, não sei se é resistor. Eu levei o relé numa loja de peças de eletrônica, aí pedi pro rapaz, ele me deu. Aí eu tinha trocado uma só, aí na primeira não tinha funcionado, mas ele já tinha dado vida. O relézinho ali, a parte que tava coplando, ele já tava funcionando. Mas eu acho que tava dando diferença, porque como o outro já tava bem velho, ele não funcionou. Aí depois que eu troquei o segundo, aí eu passei um limpo a contato, tudo, deixei bem legalzinho, bem bonitinho, bem limpo. Aí ele voltou a funcionar. Agora vamos ver por quanto tempo vai funcionar. Espero que, eu acho que não vai dar problema, porque não é uma coisa que dá problema constante. Mas vamos ir fazendo os testes, vamos ir monitorando qualquer coisa, eu trago aqui pro canal de novo pra vocês. É isso aí. Esse vídeo vale um like, hein? Vale um like, vale compartilhar. Porque é uma coisa difícil de achar, porque eu procurei no YouTube e não tinha. Então tô trazendo uma novidade aí, que talvez alguém iria levar numa auto peça, numa mecânica da vida, numa auto elétrica. Os caras iam cobrar aí pelo menos uns 50 pila, até achar onde tava com problema, mas a peça ia sair pelo menos uns 100 pila. Isso se os caras colocarem o original, né? Porque o original, eu acho que o original na verdade não existe, porque o cara, quando eu fui aqui na auto peça, eu fui procurar pra ver se tinha. Porque se fosse uns 14, 15 pila eu ia comprar, eu não ia mexer. Mas o cara da auto peça falou que eu só ia encontrar no, só ia encontrar o usado. Então decidi mexer ali, já tinha aberto aqui em casa já pra ver o que que era. Mas a gente, às vezes o cara arruma tal, o cara arruma um segundo problema por causa de uma pecinha barata, mas é uma peça cara. Então essa aqui vale a pena talvez tentar reparar. Se você não se sente seguro em fazer essa adequação técnica aí, leva a própria peça na auto elétrica. Eles mesmos talvez possam fazer isso. E aí sai até mais barato, pra não poder trocar esse relê. Porque pelo que eu tava pesquisando, até no mercado livre, tá difícil de achar. Tem umas paralelas, mas as paralelas são bem caras também. E é isso aí rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Ajuda aí o parceiro aí a crescer no YouTube. Tô trazendo aí muitas dicas aí pra rapaziada aí que tem Clio ou outros carros também. Porque essa parte de relê, isso daí funciona pra qualquer outro carro. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você tem um amigo aí que tem um Clio ou que gosta de assistir vídeo de carro, mostra o nosso canalzinho aí pra ele. Beleza? Valeu, falou, abraço, fui!